Vou soltar a minha voz nesta canção Eu mudo cantar, gritar com emoção Eu vou encantar, quem quiser escutar Firme, forte, decidida, nada me vai parar É para ti, mulher É para ti, mulher, que canto esta canção Tu que no olhar transmites o carinho Tu que no sorriso revelas a esperança Tu que nos gestos manifestas a coragem E nas malabras a confiança de lutar Tu que trazes no rosto marcas das pancadas Pancadas que a vida te dá E no coração um amor tão puro Um amor tão puro para dar Tu que és maltratada, mal amada e desprezada Tu que passas maior parte da vida de rua em rua Não peço a cabeça em busca do sustento dos teus filhos Que foram abandonados pelo pai Pai que usa carros caros, roupas só de mar Pai que está perdido no piso Pai que não quer saber se os teus filhos mudam Se os teus filhos comem, se os teus filhos doce É para ti, mulher Transmites o carinho Revelas a esperança E nessa luta mostras que és capaz de vencer Transmites o carinho, revelas a esperança E nessa luta mostras que os capazes de vencer Transmites o carinho, revelas a esperança E nessa luta mostras que os capazes de vencer Transmites o carinho, revelas a esperança E nessa luta mostras que os capazes de vencer É para ti, mulher, que sofre com agressões no lar É para ti, jovem, grávida, abandonada É para ti, jovem, que deixou de estudar para trabalhar Que tem que cuidar de um filho que tem pai E não quer assumir Levanta a cabeça, mulher Levanta a cabeça, mulher Não te deixes levar pelos fracassos da vida Toda mulher é forte, corajosa Não te desanimes, mulher Levanta a cabeça, cega em frente Aposta na tua formação Continua a sonhar Traça o objetivo E sou assim, serás uma mulher Uma mulher respeitada Uma mãe com os teus filhos E a mãe que todos precisam É forte, corajosa Van Music Transmitos o carinho Revelas a esperança E nessa luta mostras que és capaz de vencer Transmitos o carinho Revelas a esperança E nessa luta mostras que és capaz de vencer Transmitos o carinho Revelas a esperança E nessa luta mostras que és capaz de vencer Transmitos o carinho Revelas a esperança E nessa luta mostras que és capaz de vencer Transmitos o carinho Templado E na luta mostras que és capaz de vencer Who seca O carinho Não canto Que seca Lembre